Boa noite a todos, bem-vindos, eu estou vendo muitos boa noite, muitos on shanti, bem-vindos a todos a essa palestra de hoje, online, promovida pela Brahma Kumaris, como vocês sabem, ou pelo menos a maioria de vocês deve saber, a Brahma Kumaris é essa instituição, essa rede de indivíduos espalhados por mais de 110 países em formas de escolas, centros, que estudam e que ensinam a prática da meditação e através dessa prática da meditação traz a ideia de auto transformação, uma transformação pessoal para uma futura e possível transformação do mundo, tanto que o nosso slogan é, quando eu mudo, o mundo muda. Então, de novo, bem-vindos a todos, hoje, na verdade, acho que são vocês que me dão as boas-vindas, que estão me deixando entrar aí na rede de vocês e muito agradecido por isso, eu estou muito feliz de estar nessa chance hoje, de compartilhar alguns pensamentos com vocês, eu sou Alex, como vocês viram aí, Alex Pochá é o meu nome, como me chamam, e eu sou de Salvador, aluno e professor da Brahma Kumaris, no centro da Brahma Kumaris da Pituba, e o que eu tenho mais feito ao longo dessa vida minha, dessa vidinha minha, é ser músico, a minha profissão há muito tempo já, sou compositor, instrumentista, e talvez por isso, não necessariamente, mas hoje o tema, como vocês viram, é criatividade e espiritualidade. Espero que vocês gostem da temática, é uma temática bastante interessante, e quando eu vi o tema, quando eu vi a sugestão do tema, eu achei, o mais interessante que eu achei foi, de cara, foi essa conjunção, o I, né, como vocês dizem também em outros estados, o I, criatividade e espiritualidade. Na verdade, podia ser muito bem criatividade barra espiritualidade, porque são coisas realmente indissociáveis, elas não podem ser separadas, pelo menos é o que eu vou tentar lembrar a mim mesmo, hoje é que vocês que estão assistindo e ouvindo. São, de novo, inseparáveis, e tão inseparáveis que mesmo parece impossível uma existir sem a outra. Ou seja, se uma pessoa sente esse estado de espiritualidade, e acha que não é criativa, talvez tenha alguma coisa errada, e vice-versa. Se alguma pessoa se acha muito criativa, ou se percebe, ou outras pessoas dizem pra ela que ela é criativa, mas não se vê espiritual, não se vê espiritualmente, digamos assim, também deve ter alguma coisa errada. Apesar de que quem é muito espiritual nem pensa muito sobre isso, né, só simplesmente se está sendo. Mas, de novo, o ponto interessante, além dessa conjunção e dessa indissociabilidade entre as duas coisas, é que, se a gente olhar o próprio nome, criatividade e espiritualidade, esses termos, eles estão indicando estados, o estado de ser criativo, o estado de ser espiritual, quando, na verdade, a criatividade e espiritualidade, ou melhor, a criação, a capacidade criativa, a capacidade de criar, e o espírito por si só, eles já são naturais nesses teres que a gente quer. Ou seja, o ser é originalmente e naturalmente espiritual, e o ser é naturalmente e originalmente criador. O tempo inteiro estamos criando e o tempo inteiro estamos sendo espirituais. A gente pode não estar percebendo isso. Na verdade, o interessante é que, talvez, o motivo que a gente não perceba, é justamente por a gente achar que essas capacidades, ou naturalidades da alma, são estados. Geralmente, eu fiquei pensando nisso, a gente está mais acostumado a se perceber como uma, digamos assim, uma obra de arte, do que o criador daquela obra de arte. A obra de arte, obviamente, às vezes a gente se acha uma obra de arte muito boa, e às vezes a gente se acha uma obra de arte, talvez, inacabada, ou a gente se acha uma obra de arte não muito, sei lá, apreciada ou apreciativa, mas a mesma coisa com a espiritualidade. A gente tem se notado muito mais como os papéis que a gente desempenha, as identidades que esse ser espiritual foi desempenhando, agregando ao longo da vida, e menos ainda se notando também como esse ser que é originalmente espiritual e que está passando por estados tantos que são, de novo, criados por ele mesmo. Então, talvez a primeira coisa, se a gente se lembrar, e agora entrando um pouco no tema da criação, da criatividade, é que nós somos esses seres criadores. Criação faz parte naturalmente, e de novo, intrinsecamente, é impossível um ser que está nesse campo da ação não estar agindo, e, consequentemente, não estar criando. O tempo inteiro nós estamos criando. Antes de continuar nessa linha de pensamento, eu estava vendo outro dia uma apanhada de pesquisas, na verdade, que psicólogos têm desenvolvido, não sei se tem algum psicólogo aí participando dessa palestra, e eu não sou psicólogo, obviamente, como eu falei, eu só sou um médio músico, mas tratando de como é interessante, ou mostrando como podem ser melhoradas e aumentadas a capacidade criativa. Ou seja, nós somos sempre criadores, mas, às vezes, a gente não tem gostado muito nem da criação que a gente está desempenhando naquele momento, e nem dos resultados que acontecem, que são resultados à obra de arte, como eu estava falando mais cedo. E algumas técnicas muito interessantes estavam sendo levantadas por eles, por esses conjuntos de cientistas, de pesquisadores, que um método para aumentar a capacidade criativa da alma é, por exemplo, isso no dia a dia, né, comumente. Se eu tenho que fazer algum trabalho criativo, mesmo que seja uma coisa bem simples, mas que exija uma certa capacidade de criar alguma coisa nova, estava sendo percebido que, se, por exemplo, eu tenho que criar algo, digamos, como um guarda-chuva, tenho que criar alguma coisa como um guarda-chuva que seja diferente, uma forma de usar, ou eu vou expor uma obra de arte que é um guarda-chuva, ou simplesmente, sei lá, o guarda-chuva está quebrado, e eu tenho que dar um jeito criativo de fazer o guarda-chuva funcionar de novo. E aí a gente está lá, imbuído em resolver aquela questão ali, mas a gente vai gastando tempo, vai usando o nosso tempo a favor daquilo, mas aí a gente fica estancado, sem conseguir trazer soluções criativas. E aí tem uma técnica que é desenvolvida, e vocês vão ver como isso tem total relação com o que a gente estuda aqui também, na Bramão Comares, né, que é desfocar, sair do foco daquele guarda-chuva, ou das tentativas criativas, ou possíveis que a gente está batendo até aquele momento para resolver ou solucionar aquele... Trazer algum resultado proveitoso para aquela situação. E desfocar como? Focar em alguma coisa, mas não só focar em alguma outra coisa, focar em alguma coisa mais simples, tudo bem que o guarda-chuva é bem simples, deveria ser bem simples, a gente conseguir resolver um problema como esse. Mas se você tem que fazer uma exposição de guarda-chuvas, talvez não fosse tão simples assim. Mas então, desfocar, fazer alguma outra atividade, alguma outra atividade corriqueira, tipo varrer o chão, tomar um banho, e aí, nesses momentos outros, que você deixou de lado aquele foco, você vai ter aqueles famosos, ahá, aqueles famosos cliques, de, ah, é aquilo que eu tenho que fazer, aquela solução que eu tenho que dar para resolver, ou para solucionar, ou para criar uma coisa legal com aquele famoso guarda-chuva. E isso é uma técnica, digamos assim, que é demonstrada, e a outra seria também muito parecida, mas que é de recuar, ou se afastar do problema, talvez em formas atemporais, por exemplo, ou seja, eu vou, eu estou lá preso naquela, naquela rede de tentativas, de solucionar alguma coisa criativa, não tenho conseguido, pode ser até alguma questão de trabalho, ou mesmo a capacidade de compreender algum problema de trabalho, de escola, ou de qualquer coisa parecida, e se afastar daquela situação, e se distanciando daquela situação, talvez imaginando como seria daqui a dois anos, ou como foi antigamente, há dois anos atrás, e aí você, no afastamento, você também tem a capacidade de ver, de outra perspectiva, aquela situação que vai se mostrar, agora, de uma outra forma, muito mais fácil, talvez, de ser resolvida, porque você justamente se afastou. Aqui na Brahma Kumaris, a gente costuma utilizar muito essa técnica, na verdade, é uma utilização milenar do próprio Raja Yoga, a gente costuma chamar de observar a situação de uma forma desapegada. Então, se afastar do problema, vê-lo como se você não estivesse fazendo parte daquela situação, você vê a cena, você não, apesar de você ainda estar na cena, impossível você não estar mais naquela cena, ela está registrada em você, mas você, pelo menos, se afastou um pouquinho, a partir de um distanciamento, observando aquela cena de forma desapegada, e aí surgem aqueles momentos de, aham, é isso, eu consigo ver claramente. A mesma coisa para aquele outro foco, ou melhor, a questão do foco, de desfocar um pouquinho do problema, ou da cena que necessita de uma solução criativa, e criativa aqui, eu estou usando a palavra criativa em termos amplos, porque não precisa ser necessariamente criativa em termos de obra de arte, não? Criativa no sentido de criar mesmo, criar, resolver aquele problema. Só que, ok, quando a gente foca em outra coisa, ou quando a gente se afasta para uma outra dimensão, digamos assim, isso é o que a gente pode chamar de dimensão, mas de outra perspectiva, a gente tem que saber para onde a gente está indo, porque senão, a gente pode se perder naquela outra cena também, e a gente vai, naquele outro foco, por exemplo, em vez de só estar com o problema do guarda-chuva, eu posso passar a ter o problema da vassoura que eu estou varrendo, não? Ou seja, não vai adiantar de nada. Ou então, se eu me afasto pensando, como é que vai ser daqui a cinco anos, como é que eu vou estar daqui a cinco anos, para me afastar daquele problema ali específico, eu posso também começar a ter pensamentos inúteis tantos de outras coisas, se eu não souber como dar um recuo, para isso, para perceber. E aí, é que parece que tem uma questão de, a gente tem que estar preparado para isso, e aí a questão da espiritualidade surge de forma mais ainda precisa, como a gente vê essa situação? A criação é constante, atos criativos e criadores são constantes, nós estamos sempre criando, sempre, o tempo inteiro. Mas o que é que está sendo criado, quem está criando, e que ferramentas a gente está usando quando está criando? A gente está criando principalmente, no primeiro momento, e no momento semente, digamos assim, os germes principais da criação, vem em forma de pensamento. A primeira semente de uma ação, a primeira semente criativa de uma ação, se desenvolve na mente a partir de pensamentos, ou melhor, em forma de pensamentos. E depois sim, elas podem desembocar para palavras, para ações, para, inclusive, objetos, atitudes, e inclusive relacionamentos, quando elas passam a cruzar a fronteira individual, de eu me relacionando para comigo mesmo, para cruzar as fronteiras de eu agindo com o outro, para com a natureza, e assim vai. se eu estou criando, é inerente em mim criar, e as primeiras formas de criação são os pensamentos, a primeira forma de criação, as primeiras que surgem, vem em forma de pensamento, eu tenho que estar percebendo essas criações. Se eu não tiver, tendo a consciência dos meus pensamentos, eu não vou poder estar no controle daquela criação. E, consequentemente, eu não vou estar no controle da criatividade, que é já resultado, estados de criação, que estão acontecendo também naturalmente. Naturalmente, e mesmo sem a gente querer, mas há uma diferença. A diferença é o comando, o controle. Uma coisa é eu estar pensando, se ele está controlando aquilo que eu estou pensando, controlando no sentido, não controle duro, mas controlando, no melhor sentido, sendo um rei, um soberano daquela conjunção de pensamentos, e também, consequentemente, nos resultados. Se eu faço alguma ação e depois me arrependo dela, isso significa que naquele processo, pensar, falar, ir ou agir, em algum lugar ali, eu me perdi naquele controle, e aí a ação aconteceu e eu me arrependo, ou penso que poderia ter sido de outro jeito o resultado criativo daquela ação. Tem um exemplo, como eu disse para vocês, eu sou músico em artes, na verdade, não só em música, eu não posso falar de carteirinha, sobre artes plásticas, sobre teatro, sobre dança, mas seguramente devem ser muito semelhantes os processos criativos de todas as áreas da arte. Não, mas eu posso falar de música. Em música, não sei se tem algum músico ouvindo, mas se tiver, sabe muito bem do que eu estou falando, quando a gente vai compor uma música, isso vale também para a interpretação, inclusive para o estudo da música, mas vamos falar sobre a composição, para ver como é que funciona, ou seja, quando eu vou compor uma música, o que acontece? Eu tenho uma gama inacreditável de sons de nó, aqui, ok? acho que vocês estão voltando a assistir, deve ter dado alguma queda aqui, que eu vi a luzinha da câmera apagando, mas deve estar tudo bem agora. Deixa eu ver se eu tenho algum... acho que agora deve ter voltado, né? ok, obrigado pelo feedback que voltou. Então, estávamos falando sobre o processo musical, o processo de composição musical. Eu, como compositor, como criador, tenho lá aquela gama de sons, gama de sonoridades, e vou em um espaço de tempo, em um espaço físico, que é um espaço sonoro, tentar organizar aquelas sonoridades tantas que existem, só que a questão é que existem milhares de possibilidades, milhares de conduções que podem ser feitas. Existe a questão das alturas, das notas, existe a questão dos ritmos, principalmente, né? Então, são várias possibilidades. E, obviamente, o compositor não pode não pensar nisso. Ele vai, obviamente, ter que lidar com escolhas, compor nada mais é do que um processo de escolhas. Então, e quem é que vai estar fazendo isso? É o próprio compositor. Muito semelhante com o que acontece com o processo dos pensamentos. Imagina, quantos pensamentos, e acho que, em termos de pensamentos, é muito mais amplo, né? Imagina, se eu estou dando o exemplo de notinhas, de sons, em termos mais amplos, do compositor, não o compositor musical, mas o compositor da vida, ou seja, eu mesmo, como compositor da minha própria vida, como criador da minha própria vida, tenho muito mais possibilidades, uma lama muito mais infinita, na verdade, de possibilidades, não só sonoras, mas sonoras, de cores, de ações, de atitudes, de pensamentos, de todo tipo de coisa que eu posso escolher, dentre as quais eu posso escolher, para poder criar situações específicas, para poder interagir comigo, de novo, com o outro, com a natureza. Então, o que é que é feito? o compositor passa a escolher entre aquela gama de pensamentos, de notas, possibilidades rítmicas, e tudo mais. E o que é que o criador, a alma, o ser espiritual, esse espírito faz? Ele também tem que escolher. Quem está pensando, trazendo à tona essas possibilidades de experiência, de sentimento, de pensamento, é a mente, a mente é a nossa capacidade, inclusive criativa, que está lá jogando toda aquela paleta de cores, de sons, e aí, obviamente, eu estou usando a metáfora, de sentimentos, mas há uma outra faculdade que é a nossa balança, que é o intelecto. Então, o intelecto é a nossa capacidade de discernir, de escolher, de julgar quais cores e sons espirituais, de novo, com uma metáfora, a gente tem que, deveria ou poderia escolher para que nossas palavras, nossas atitudes se transformassem em obra de arte. Imagina se todo mundo realmente pensasse assim, seria uma maravilha, né? Eu vou conversar com alguém e quero que aquela pessoa ouça as minhas palavras como uma obra de arte. Imagina, quanto esmero não deveria haver na nossa atitude, na nossa ação para poder tocar aquela pessoa como uma obra de arte toca aquela pessoa. claro que a gente sabe que hoje, principalmente na contemporaneidade, as obras de arte tomaram outras funções tantas, inclusive talvez porque a humanidade está tão caótica, então às vezes as obras de arte querem chocar um pouquinho, né? A música contemporânea mesmo é uma maravilha. a ideia não é só simplesmente mostrar a categoria do compositor e consequentemente a categoria dos instrumentistas, mas também às vezes é muito para mostrar realidades específicas nas quais vivemos e como transformar essas situações e características. Mas então, voltando ao ponto, quando se trata de criação de vida, não necessariamente criação artística, a gente tem essa capacidade de usar o intelecto a nosso favor para poder escolher entre os pensamentos, as emoções, os sentimentos que eu quero ter. E ainda, no somatório disso tudo, a gente tem que levar em conta uma característica essencial que é o outro ponto desse triângulo, a mente, o intelecto e o nosso banco de dados original, que a gente chama de impressões ou as características originais, os traços de personalidade que existem, que são os originais nossos e os que são adquiridos ao longo do tempo. Mas os nossos originais são justamente aqueles pelos quais a gente mais tem buscado, os quais a gente mais tem buscado ao longo do tempo, que são justamente as nossas características intrínsecas de paz, felicidade, amor, de aventurança. Então, essas são as nossas qualidades inatas, originais. Inclusive, é isso que a humanidade individual e coletivamente mais busca. Busca porque é aquilo que a gente tem. Eu costumo brincar que eu nunca vejo ninguém aí por aí buscando por tristeza, raiva. Já viram alguém falando assim, hoje eu estou querendo ficar com raiva, eu estou buscando isso, hoje eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, mas eu estou buscando por raiva, estou buscando ficar triste. pode até ser que haja alguns estados de confusão tais que a gente chega a esse ponto, a gente sabe que é uma maravilha como acontece tudo nessa vida, nesse drama do mundo, mas é raro isso acontecer. O que acontece é justamente o contrário, a gente está em um estado de tristeza, ou de raiva, ou de inquietude, ou coisas mais leves, de chateação, mas a gente sabe que aquilo não é o nosso original, então a gente busca alcançar, ou melhor, voltar para o nosso estado original. Então essas três faculdades juntas, essa mente que mostra, que faz com que a alma, melhor, é o termômetro da alma, de experiência do que ela está pensando, está experimentando, o intelecto que está tendo a capacidade de escolher, de se decidir, usando poderes específicos, para acionar aquelas virtudes originais. Essas três, as qualidades originais, o nosso intelecto e as nossas sensações, nossos pensamentos, nossas experiências, eles têm que estar bem equilibrados, senão as nossas criações vão estar de novo fora do nosso controle, vai estar saindo qualquer obra de arte por aí. E como é que a gente faz na prática, para isso acontecer? Uma das, aquilo que eu estava comentando antes, desses momentos de ahá, ahá, é assim que se faz, para, seja um momento de afastamento, focar em outra coisa, para poder ter um afastamento também, e descobrir qual é o método para voltar a experimentar o que a gente está realmente querendo experimentar, uma coisa essencial, e aí eu posso voltar de novo para a metáfora musical, uma coisa essencial é uma ferramenta, que é mais que uma ferramenta, é um poder capaz de trazer automaticamente esses momentos de ahá, esses momentos de clique, para fazer com que a gente tanto perceba o estado que a gente está, perceba o controle que a gente pode ter sobre a experiência que a gente está tendo, e pode inclusive garantir que aquele afastamento da situação aconteça, para a gente ficar sendo observador desapegado, ou focar em outra coisa, mas focar em outra coisa sem ficar preso, enredado naquela outra coisa também, e aí vem outro problema que eu tenho que resolver criativamente uma outra coisa, como eu estava falando antes, e esse poder e essa ferramenta serve tanto para os artistas, e como somos todos artistas da vida, serve para todos nós, é o poder do silêncio. O silêncio realmente é uma maravilha capaz de fazer com que a gente crie pensamentos, palavras, atitudes, dignas de serem apreciadas como obra de arte por qualquer um. no caso da música, de novo, não dá para saber se temos músicos nesse grupo agora, mas no caso da música, a gente sabe, um músico usa o poder do silêncio ao seu favor o tempo inteiro. não só ao seu favor para poder ouvir essa música ou escolher entre as notas que estão sendo dispostas, mas inclusive o próprio ritmo, não sei se vocês sabem, mas música nada mais é do que som e silêncio. silêncio faz parte da música tanto quanto o som. Se não houvesse silêncio nas pausas entre as notas seria todo um som contínuo tipo um o tempo inteiro sem respiração, mas a música maravilha justamente existem silêncios, às vezes micro silêncios que a gente experimenta como ritmo tipo lá, 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 assim, ou silêncios maiores, pausas maiores entre uma parte e outra, ou seja, o compositor, o criador de uma música ele está o tempo inteiro brincando com o silêncio e com o som, mas principalmente ele está usando aquele poder de silêncio para poder perceber, imagina, ele tem um escopo, uma linha de tempo às vezes muito grande para ter que lidar musicalmente, então ele tem que preencher muitos espaços, esses espaços são preenchidos também com o silêncio, e imagina como é na nossa vida, nossa música cotidiana, quanto eu estou usando o poder do silêncio para escolher quais são os pensamentos que eu quero ter, escolher quais são as palavras que eu quero ter, escolher quais são as atitudes que eu quero ter, e principalmente, como eu estou usando esse silêncio entre as minhas ações, para poder, inclusive, fazer com que elas também sejam tão significativas para mim mesmo e para os outros também, por exemplo, vamos fazer um simples exercício agora, eu posso parar agora, usar o poder do silêncio a meu favor, cada um pode usar o poder do silêncio a seu favor, automaticamente o que acontece, a gente percebe o que a gente está pensando, a gente percebe o ambiente à nossa volta, e aí fica tudo à nossa disposição, eu percebo os pensamentos que eu tenho, eu me lembro dos pensamentos que eu quero ter, a experiência que eu quero ter, aciona essa experiência de paz, felicidade, inclusive, eu percebo a vibração dessa música que está ao meu redor o tempo inteiro, da música do meu próprio corpo, que não sou eu, só mais uma obra de arte dessa alma que eu sou, desse ser espiritual que eu sou, e eu sou o criador, inclusive, do meu próprio corpo, eu percebo esse estado de silêncio, dessa forma a gente pode trazer muita categoria para o nosso dia a dia, claro que é um exercício constante, mas esse exercício fica mais fácil ainda quando a gente usa usar uma palavra engraçada, mas usa a nosso favor, o nosso relacionamento com um ser que é conhecido como o mais criativo de todos, na verdade, ele é conhecido como o criador, e é conhecido também como aquele que é o mais espiritual, então criatividade e espiritualidade, em termos do que diz respeito a Deus, são alcunhas, então ele é o ser que é o criador, imagina, o mais criativo, e é o ser mais espiritual, não que nós não sejamos tão espirituais quanto, mas ele mantém sempre essa noção, essa ciência de quem é o ser espiritual, nunca deixa de ser, enquanto a gente aqui às vezes se esquece porque se confunde com as obras de artes que a gente cria, seja uma obra de arte sutil, como uma identidade, um papel que a gente desempenha, ou mesmo a obra de arte, o corpo que a gente assume, fica achando tão bonito esse corpo, eu tenho que cuidar do corpo, pensando que eu sou o corpo, quando na verdade não, nós somos, antes, nós somos esse ser espiritual, ele está sempre se lembrando disso, então, passar a se relacionar de forma mais direta, de forma mais constante, com um ser que é constantemente criativo e espiritual, vai aumentar exponencialmente a nossa capacidade de também entrar naquele ambiente, naquele lugar de perfeição criativa, ele é sempre perfeito, está num lugar sempre perfeito, inclusive, voltando ao assunto do silêncio, não é que ele é assim por causa disso, mas são os dois, ele é assim por causa disso e por ele ser daquele jeito perfeito, espiritual e criativo o tempo inteiro, ele traz esse fator para consigo, ele está num lugar silencioso, Deus está em silêncio, ou melhor, está no silêncio, e ele estando no silêncio, em um ambiente de silêncio, ele nunca é afetado justamente, então se eu quero aumentar o meu poder do silêncio para usá-lo a meu favor no meu dia a dia e com esse poder do silêncio eu aumentar minha capacidade criativa e percepção natural de que eu sou um ser espiritual naturalmente e consequentemente acionar minhas virtudes que também são naturais, se eu faço essa conexão com ele, se eu mantenho essa conexão com ele, o trunfo, o resultado vai ser o mais criativo possível, o mais benéfico possível, desculpem, mais que criativo, o mais benéfico possível, e lembra aquele afastamento que eu estava falando antes, de ah, é muito bom ter afastamento temporal ou espacial de alguma situação tipicamente desafiadora para a gente, para a gente poder ter um marrar, mas se eu me afasto para ir para, sei lá, qualquer outro foco é muito perigoso eu também ficar enredado naquele outro foco, não sair de um guarda-chuva para ir para um cabo de vassoura, eu posso me enredar, desculpe os exemplos tão furtos, mas exemplos assim são melhores que assim a gente não fica enredado também, mas, e idem para, ah, eu vou me lembrar dos meus dias de infância, de como era bom quando eu era menor, que agora está tão problemático, me lembrar daquele tempo, porque aí eu vou ter um marrar e vou conseguir resolver esse problema, não necessariamente, porque quando a gente se lembra do passado, a gente não consegue filtrar só os momentos bons, vem tudo, idem para o futuro, então assim, se tem um lugar e uma conexão, um foco que garante 100% de resultado perfeito para uma futura criação perfeita também específica de resultados, é esse afastamento para com Deus, que na verdade não seria mais afastamento, seria encontro, no final das contas, no final das contas. Então, a gente já fez um exercício rápido, não muito criativo, desculpem, sem ver vocês, só vocês me vendo, é uma maravilha da criatividade da internet, é uma pena que ela não está sendo tão criativa ainda, cabe sendo capaz de fazer com que uma sala com mais de, sei lá, não sei quantas pessoas, mais de 50 pessoas, a gente possa ver todos ao mesmo tempo, mas é uma maravilha da criatividade, da alma, fazer um aparato desse, e fazer com que a gente seja capaz de usufruir desse tempo juntos, e vamos fazer só mais um minutinho também de silêncio agora, e depois a gente pode abrir para perguntas, não? quem queira fazer alguma pergunta ou comentário, para a gente aproveitar um pouco mais o tempo. Então, vamos de novo, usando o poder do silêncio, cada um pode se concentrar como queira, ou fechando os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, a gente usa o poder do silêncio, e no segundo, e mesmo enquanto pensando, a gente está usando esse poder do silêncio. O silêncio leve, e ao mesmo tempo capaz de nos tornar soberanos, reis, dos nossos pensamentos, da nossa postura, da nossa percepção, tanto de quem a gente é, quanto das nossas criações. Eu percebo a minha criação, que é o meu corpo, eu percebo a minha criação, que é o ambiente que eu vivo, eu passo a tomar a partir dessa soberania, desse estado de soberania, eu passo a perceber a responsabilidade de cada ato meu, de cada criação minha, e para tornar essa criatividade e essa responsabilidade leves, com o poder do silêncio, também em um segundo, eu elevo minha consciência e consigo me conectar com aquele que é a alma suprema, sempre espiritual, sempre mantenedora de um poder e virtude constantes, todos os poderes, todas as virtudes constantes, aí eu vou preenchendo a partir disso o meu silêncio com experiência de paz, felicidade, bem-aventurança, amor, eu percebo a paleta de virtudes que eu tenho como tesouro, e aí eu posso colorir a minha vida com as cores que eu quiser. Bom, Shanti, então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, a gente podia abrir para perguntas ou comentários se algum de vocês queira, quem quiser saber mais sobre a Brama Kumaris, se é que tem alguém vindo participando de algum de a Brama Kumaris pela primeira vez, é bem fácil ter acesso à programação através do nosso site, bramakumaris.org.br e aí vocês podem ter todas as informações, toda a agenda de cursos e mesmo a agenda de palestras como essas, estou vendo que já está aqui na bramakumaris.org.br como está escrito, todos podem ver aqui pelo chat, então, acho que é isso, meus queridos, se ninguém tem perguntas e comentários, essa é a sessão de perguntas e comentários que eu estou vendo aqui no chat, não? Estou vendo aqui uma pergunta, queria deixar uma pergunta, durante muito tempo achei que era impossível juntar meditação que é silêncio com música, que é som, conciliar as duas coisas, universo do silêncio e com o universo do som. Akaz, Simão, acho que foi essa pergunta dele, obrigado pela pergunta, vou tentar responder, vocês sabem que essa pergunta é muito oportuna, principalmente para mim, porque quando eu comecei a meditar e minha experiência de meditação foi justamente com o Brahma Kumaris, então, quando eu comecei a meditar, a praticar meditação, eu via que todo mundo gostava de colocar música, instrumental, para meditar, até hoje é assim, nas nossas palestras, a gente coloca sempre uma musiquinha instrumental, para criar um clima, não, para fazer com que a gente fique um pouco desfocado, talvez, o alheio, aquele turbilhão que a gente estava, às vezes, que a gente estava vindo, e tal, cria um ambiente mais propício, e quando eu comecei, de novo, eu como músico, eu não sabia muito meditar melhor, eu estava tentando meditar, tentando me concentrar, e aí, cada vez, a professora, os professores vinham e colocavam aquela música instrumental, achando maravilhoso, músicas muito bonitas, e tal, e eu falava, não, não, não importa, quer dizer, eu falava para mim mesmo, imagina, não ia chegar, dando ordem para ninguém, mas, eu falava, não, aí vem música de novo, porque, quando a gente é músico, e toca uma música, não que a gente seja diferente dos outros, não, mas a gente fica prestando atenção em detalhes, de uma forma mais, às vezes, profunda, ou detalhes mais minuciosos, a gente fica vendo a forma da música, a relação harmônica que aquela música está tendo, dentro, no seu próprio espectro, a gente fica vendo, não, isso é uma maravilha, e aí, para mim, era muito difícil, não, imagina, eu estava lá, tentando me concentrar, tentando meditar, como eu pensava que era, não, ou seja, tentar ficar em silêncio, profundo, e tinha uma musiquinha de fundo, então, mas, ao longo do tempo, eu fui vendo que, na verdade, primeiro, é impossível, a gente acabar com o som, acabar com, zerar a música interna, e aí, a música, a música, eu estou usando como metáfora, os pensamentos, eles, a gente não para de pensar, esse aqui é o campo da ação, é o campo apropriado para as ações, e pensamento é uma ação, então, a gente nunca para de pensar, a gente não zera o pensamento, então, sempre, a gente pode, sim, diminuir o fluxo, escolher os pensamentos que a gente quer ter, e quer via ter, mas, a gente não está parando de soar, digamos assim, então, se eu estou, quer seja, quer seja uma música externa, ou quer seja, uma música interna, eu vou ter que lidar com ela do mesmo jeito, então, eu percebi isso, justamente por, eu, como músico, sofrer dessa síndrome, de que eu precisava, parar, não adiantava nada eu parar a música, o som na minha cabeça ia continuar, então, o incrível é que, esse silêncio, que não é silêncio, ausência de ação, é um sim, é de novo, é um poder, é uma capacidade que a gente tem, de serenizar, de aquietar, ou seja, o nosso intelecto, de novo, está acessando, as nossas características, mais intrínsecas, mais nucleares, para poder fazer com que, aquele estado presente, anímico, ou seja, o estado da alma, fique mais sereno, e isso é, silêncio, como poder, trazendo silêncio, serenidade, para aquela, para aquela, a capacidade, intrínseca, também, de, agir, e que não vai ser parada, então, a partir disso, aí, quando a gente faz esse exercício, e foi o que eu fico percebendo ao longo do tempo, a gente começa a, eu continuo percebendo a música, eu continuo percebendo a música, quando eu estou meditando, continuo percebendo meus pensamentos, quando eu estou meditando, mas, eu, eu lembro aquela história, de dar um passo atrás, ou, ou, se afastar, é como se eu estivesse, percebendo a mim mesmo, como um ser, como, aquele que está criando, ou aquele que está vendo a criação, de alguém mais, e aí, pode ser uma música, pode ser as palavras de alguém, sejam palavras boas, sejam palavras inúteis, ou qualquer coisa parecida, e aí, a gente está naquele lugar, que a gente não é afetado, esse é que é o grande treino, não, a gente se colocar, de novo, usando esse silêncio, esse poder do silêncio, a nosso favor, se colocar no estado, em que, a gente aprecia, aprecia a música, mas não é afetado por ela, aprecia o outro, mas não é afetado por ele, porque ele pode estar passando por tumultos, também, e a gente vai ser afetado também, mesmo a gente, a gente aprecia a gente mesmo, mas, não se deixa, ser influenciado, pelas nossas criações artísticas, pelas nossas obras de arte, que a gente tem feito, porque algumas, cá para nós, não tem sido muito boas, nos últimos tempos, agora, eu imagino que todo mundo, está muito bem, meditando, focando na direção, produtiva e transformadora, para cada um, pelo menos, acho que é isso, que a gente está fazendo aqui, mas é sempre um exercício, e cada vez que a gente exercita mais, a gente vai ficando mais apto a se perceber, e a perceber as situações, como sendo criações nossas, não sei se tem mais alguém, querendo comentar alguma coisa, alguma sugestão, para quem tem dificuldade, de imaginar, o inexistente, o abstrato, abstrato, eu entendo o que você está falando, acho que todo mundo entende, o que é abstrato, inexistente, acho que, não sei se é o sinônimo de abstrato, nesse caso, mas, realmente, não é tão simples imaginar, perceber os pensamentos, mas, a gente tem que lembrar, que eles já são imaginação, então, quando eu digo, eu quero imaginar o abstrato, é meio que, impossível, porque, a imaginação, já é o abstrato, a gente usa muito a palavra sutil aqui, existem ações sutis, e ações mais aparentes, grosseiras, grosseiras no bom sentido, não grosseiras de alguém ser rude, mas grosseiras de serem bem aparentes, pensamentos, são bem sutis, são bem abstratos, digamos assim, mas, quando eles vêm para as palavras, eles ficam mais aparentes, não necessariamente, tão aparentes, quanto uma ação, por exemplo, de dar uma rosa para alguém, ou de, sei lá, dirigir um carro, são níveis diferentes, mas a gente tem a capacidade, tranquila, não de imaginar, mas de perceber, o abstrato, de perceber o sutil, a gente faz isso o tempo inteiro, quer dizer, a gente não tem estado, muito acostumado, a perceber o que a gente está pensando, a perceber o que a gente está sentindo, e é isso que eu estava propondo aqui, quando eu estava falando sobre usar o silêncio a nosso favor, às vezes a gente tem até meio que receio de usar o silêncio a nosso favor, de usar a solitude a nosso favor, por exemplo, eu vou ficar sozinho agora em silêncio, o que é que vai acontecer, não? Ou seja, eu vou ter que lidar comigo mesmo, com os meus pensamentos, com as minhas experiências, também com o meu passado e o meu futuro, às vezes se eu não estou muito disposto a isso, ou não estou muito treinado a fazer isso, pode vir essa experiência de falta de percepção, ou melhor, falta de intimidade, digamos assim, com aquilo que a gente é, mas é só uma questão de prática, é só uma questão de prática, e de perder o medo de estar consigo mesmo, de perder o medo de conhecer os seus pensamentos, gostar dos seus pensamentos, e principalmente conhecer sua própria capacidade mental, capacidade intelectual, porque aí a gente vai conseguir, assim que a gente consegue equilibrá-las. Não sei se era bem isso que você estava querendo perguntar, vou dar uma outra pergunta, você poderia compartilhar, dar um exemplo de como a meditação já te ajudou na sua vida profissional, eu tenho uma história muito boa, porque é muito interessante, pelo menos eu acho interessante para mim mesmo, obviamente, mas eu venho de um background de música popular, desde pequeno, desde jovem, eu era roqueiro, imagina, até hoje eu tenho uma bandinha de rock, mas eu era estudante de música popular de rua, eu aprendi autodidata, aprendi como qualquer roqueiro, qualquer músico popular, geralmente aprende, vai aprendendo e vai aprendendo tocando, e aí passei muito tempo da minha vida assim, e depois, já depois de velho, de mais velho, eu falei, não, agora eu quero estudar música, eu quero ampliar o meu conhecimento, para poder juntar as coisas, colocar, fazer uma junção entre o estudo, a teoria da música, a maravilha que é a teoria da música, e principalmente de música de orquestra, de concerto, com a música popular, cada uma tem qualidades incríveis, e o mais maravilhoso é que, geralmente, não se, talvez alguns não gostem muito do que eu falar, mas alguns não se bicam muito entre si, música de concerto, não se bica muito com a música popular, e vice-versa, por vários fatores que nós vemos no caso aqui, mas eu queria que elas se bicassem, digamos assim, que elas se, eu queria ver o que é que dava essa junção, essa harmonia entre as duas, as qualidades que cada uma tem, não que são muitas, que cada estudo tem, seja estudo prático, seja estudo teórico, e vice-versa, e assim, então, eu decidi, entrar na escola de música, e, comecei a estudar, como eu falei para vocês, da composição, composição de música erudita, música de concerto, como a gente chama, tem muito erudito popular também, que nunca estudou, e erudito do mesmo jeito, então, comecei a estudar música de concerto, e quando eu entrei na escola de música, e aí, sem muito tempo por lá, acho que já estou há 16 anos estudando música de concerto, já, eu acho, mais ou menos, quando eu entrei na escola de música, foi quando eu entrei, melhor, foi quando eu fui para a Índia, a primeira vez, quando eu fui para a primeira vez, na sede da Brahma Kumaris, na verdade, foi muito engraçado, porque, quando eu fui, quando eu tive as primeiras aulas na escola, eu tinha acabado de voltar da Índia, a primeira vez, imagina, maravilhado, com a meditação, com a experiência da meditação, com a experiência do silêncio, e, também estava maravilhado com aquele universo da música, de concerto, da música clássica, e da, daquele campo incrível que estava se abrindo, e combinar essas duas coisas, para mim, principalmente depois de já velho, porque uma coisa é você entrar na escola de música, na faculdade de música, quando você é jovem, 18 anos, tudo fresco, e eu não, já estava velho, depois de muito, ranço, como a gente diz, já estava já, calejado da música popular, do rock, tudo mais, um bocado de coisa na cabeça, cabeça cheia de música, cheia de trejeitos, e tudo mais, aquela meditação, aquela experiência de meditação, que eu aprendi, a técnica, e a prática da meditação, que ainda que naquele momento, eu estava iniciando, mas eu fui crescendo junto, eu fui crescendo com a música, e fui crescendo com a espiritualidade, e ao mesmo tempo, ou melhor, com a prática da meditação, percebendo, me percebendo como ser espiritual, e me percebendo como ser espiritual, enquanto estudando, e fazendo música, foi realmente uma maravilha, e, independente da gente ser músico ou não, isso, a gente pode transpor, para qualquer atividade nossa, qualquer atividade nova, que a gente vai fazer, ou mesmo aquelas, que a gente já está acostumado, parece que para as novas, há um frescor, não, por alguma coisa, ser fresca, ser aquela, algo fresco, algo novo, a gente já fica mais feliz, naturalmente, e aí, talvez a meditação, só seja mais um, um ingrediente, mas na verdade, é o melhor ingrediente, para que aquilo seja frutífero, da forma melhor possível, mas mesmo para as coisas cotidianas, que a gente já está acostumado, a meditação tem a capacidade, a prática da meditação, tem a capacidade, de refrescar, coisas que a gente já está acostumado a fazer, e na maioria das vezes, a gente já acha chato, e a gente consegue criar, modos diferentes, de lidar com a mesma coisa, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a usar, os nossos poderes, de silêncio, nossos poderes de, nossos poderes inatos, a gente refresca a nossa vida, e automaticamente, a nossa, as nossas ações cotidianas, começam a ficar refrescadas também, então, é uma maravilha, realmente, acho que cada um de vocês, deve estar experimentando isso, e se não estão, por favor, sintam-se à vontade, para participar, dos cursos, imagino que, alguns já tenham feito, o curso de introdutório, meditação ragioga, alguns devem já ter, eles devem estar estudando, há mais tempo, alguns estão vindo pela primeira vez, em alguma atividade, aeronômico mares, mas, podem ter certeza, é garantido o sucesso, na, em trazer novidade criativa, para as nossas tarefas, do dia a dia, cotidianas, tanto, as, as que surgem, como novidade, quanto para aquelas, que a gente já está acostumado, a fazer um tempão, e, às vezes, já ficou meio, nossa, já estou cansado, de fazer isso, mas, na verdade, é sempre novo, as ações, são sempre novas, ok, acho que é isso, então, nosso tempo, também está chegando ao fim, nosso tempo, o tempo da nossa música de hoje, de novo, mesmo, estando de forma sutil, na forma abstrata, como alguém estava falando, em companhia, foi muito prazeroso, poder compartilhar com vocês, desses momentos juntos, muito agradecido, e, espero que, nos vejamos em breve, ou sutilmente, ou presencialmente, quem sabe, na Índia, veja esse quadro que está aqui atrás, hoje foi escolhido especialmente, porque é uma, é uma montanhinha que a gente tem, especial, lá na nossa sede, na Dama Comares, na Índia, então, que nos vejamos em breve, ok, aproveitem, a criatividade de cada um, que já é inata, e a espiritualidade, vocês já são, já tem em si, ok, muito agradecido, vamos, Shanti, boa noite.